O processo de modernização do campo corresponde à evolução das técnicas e dos objetos técnicos, além de inserir novas ferramentas e estratégias, alguns métodos pouco conhecidos. Confira agora incríveis produções agropecuárias que você vai se impressionar. Colheita inundada Você sabe como é feita a colheita de cranberries, Como são frutas pequenas que crescem perto do solo, sua colheita é uma tortura. Mas no Chile e nos Estados Unidos, faz-se uma colheita diferenciada. O processo em si é muito incomum. Com o tempo, essa fruta se torna mais leve do que a água, onde flutua na superfície. O terreno onde se cultiva o cranberry é inundado com uma lâmina de água de até 50 centímetros de profundidade na noite anterior à colheita dos frutos. Após este procedimento, os frutos maduros são separados dos caulos emergidos. Os produtores então utilizam molinetes hídricos, apelidados de batedores de ovos, para agitar a água e soltar os frutos. Os cranberries flutuantes são empurrados para uma extremidade do campo, coletadas e lavadas. Os produtores colhem milhões de quilogramas de cranberries. A colheita é realmente um espetáculo. Abacaxi Nas Filipinas, existe uma colheita diferente de abacaxi. Pessoas trabalham em conjunto com máquinas. Os abacaxis colhidos são presos aos ganchos da colhedora e assim transportados até o caminhão. Em seguida, eles são lavados para remover a sujeira e os insetos na mesma etapa. As coroas de uma parte de cada lote são cortadas. Com isso, os abacaxis estão prontos para serem embalados e vendidos. A plantação está localizada na ilha Mindanaue, nas Filipinas, cultivadas pela empresa Dolly. Depois de colhido, algumas são selecionadas em laboratórios especiais. Nesse laboratório, os brotos germinam por quatro semanas antes de estarem prontos para serem plantados no solo. As mudas são plantadas em vasos com cascas de coco moídas. Em seguida, enormes máquinas de plantio especializadas são responsáveis pelo cultivo. Cogumelos Não é todo mundo que tem o conhecimento de que cogumelos são fungos e que também eles fazem parte da agricultura, pois são comestíveis. Na Holanda, existe um processo de produção de cogumelos totalmente automatizado. Os cogumelos crescem em instalações especiais, onde a temperatura e a umidade são controladas e mantidas a ideal durante todo o ano. Além disso, ao invés do solo comum, eles utilizam composto nutritivo e especialmente preparado. Uma semana após o plantio, aparecem as primeiras cabeças de cogumelos. Após cerca de três a quatro semanas, chega a hora da colheita, onde os cogumelos são colhidos do solo e colocados em uma esteira rolante, onde uma lâmina circular corta a parte inferior do talo, em seguida um braço mecânico pega os cogumelos individualmente e os coloca em caixas plásticas para que sejam embalados. Ao mesmo tempo, com o auxílio da visão computadorizada, o equipamento tecnológico garante que os cogumelos estejam limpos e livres de quaisquer resquícios. O lote é colocado em uma esteira transportadora, onde segue primeiro para a lavagem e depois para o corte. Com isso, os cogumelos já cortados estão prontos para cozinhar e enlatar. Melancia mais cara do mundo A melancia de casca preta Densuke é a mais cara do planeta. Elas crescem apenas na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de Densuke são cultivadas o ano todo. A melancia Densuke pode chegar a custar 6.100 dólares, cerca de 32 mil reais. Essa melancia da casca preta, lisa e perfeitamente redonda sem imperfeições, não chega a esse ponto com a agricultura convencional. Elas são cultivadas com padrões estritos e muito elevado. Os agricultores a cultivam numa estufa com solo estritamente específico, temperatura e a umidade da estufa controlados. Mas antes da embalagem, cada fruta é cuidadosamente polida para escurecer a cor da casca e ficar com brilho. A melancia Densuke é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento, considerado único. E a fruta é firme, proporcionando uma crocância. Por isso, o preço é muito alto. Os japoneses consideram essa melancia um presente super valioso. Melancia Vertical Uma forma diferente de produzir melancia foi criada por um agricultor em Toledo, Paraná. É o plantio vertical de melancia. O produtor cultivava apenas uvas e resolveu aproveitar melhor o espaço que ele tinha na propriedade. Com isso, ele passou a cultivar também melancia suspensa. No começo, quando decidiu colocar em prática sua ideia, ele foi chamado de louco. Foi apenas um experimento, mas ele percebeu que a melancia ficava também saborosa. Além disso, longe do contato de solo, as plantas estão livres de fungos e têm ventilação adequada. Assim, as frutas ficam mais saudáveis. Para que as melancias não caiam com seu próprio peso, são utilizados sacos de batatas. A proposta é adensar o cultivo da melancia e conseguir uma produção superior ao obtido no sistema convencional. O cultivo vertical de melancia pode ser uma alternativa para os produtores que possuem pouca área em sua propriedade ou que objetiva em elevar a produtividade e renda. Outro fator que pode favorecer o cultivo vertical de melancia é que os frutos não têm contato com o solo, evitando o apodrecimento e outras doenças, o que eleva bastante a qualidade dos frutos e pode melhorar a cotação do produto no mercado. A estrutura denominada de espaldeira é semelhante à utilizada na produção de uva, maracujá e outras culturas. Inclusive, pode ser reutilizada após um desses cultivos, reduzindo muito o custo de produção. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.